Uma última coisa que eu queria trazer Que eu acho que é fundamental Quando a gente pensa na perspectiva da diversidade É quando a gente pensa na individualização da educação Eu me preocupo muito, né Que existe uma Digamos assim Um marketing Em torno dessa ideia da individualização da educação No sentido de que Nós poderíamos, então, atender de forma mais focada A cada um dos estudantes Mas quem vai atender de forma focada a cada um dos estudantes? A meu ver, o projeto é de automatização da educação Então você teria, por exemplo Algorítmicos que poderiam trabalhar nessa individualização da educação E se a gente trabalhar Se isso for feito na perspectiva que está sendo feita Por exemplo, nas redes sociais Que é você ficar dentro da sua bolha A gente está falando de limitar o universo O aprendizado das pessoas Talvez ao seu repertório mais próximo Então assim, talvez a gente não vá Educar pessoas sobre matemática avançada A depender do universo que ela tem Porque ela não buscou esse conteúdo ativamente Então eu me preocupo muito com isso E lembrando, né Quando a gente Eu gosto muito de um texto da Julian Coyne Que eu ainda não achei a tradução para o português Estou quase fazendo eu a tradução Que é assim que chama What privacy is for? E ela fala que a privacidade E a proteção de dados Ela é importante para garantir a inovação E eu, como trabalhei muitos anos Além do Intervoz no Instituto Alana Eu refaço um paralelo Uma reflexão no sentido de que Essa diversidade de fontes E a proteção das suas informações Para que o seu universo não seja explorado Limitado Para você não ser encarcerado Dentro de um universo ao qual você já pertence Isso permite o desenvolvimento da personalidade Quer dizer, permite a inovação humana Então eu acho que se a gente não olhar Para essa perspectiva da diversidade E da proteção de dados E a proteção de dados como essencial Para a diversidade A gente pode perder uma perspectiva De possibilidade de desenvolvimento Livre da personalidade E vai para a diversidade A gente pode tentar O trabalho E a proteção de dados TEDx A gente pode ter ministeri Vê a conseguir 夺ir Ver Engage É 했다 Você Estou